Com vocês os cachês atualizados Dos cantores sertanejos e também os de forró 2023, hein? Chama! Qual o valor, gente? Gira a vinheta! Que eu quero dinheiro, meu Deus! Sim, 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 sim! Faz um pix pra mim, gente! Aô, trem bonito! Bom, eu sou a Miller Bento E eu sou a Juliana E você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vamos começar 2023 Com um vídeo que a gente sempre faz normalmente No início do ano, que é atualizando os cachês Aí dos artistas Muito obrigado por vocês continuarem aqui Acompanhando o nosso canal Nós somos muito mais felizes Com vocês aqui nos acompanhando A gente ama muito cada um de vocês Cada um que deixa O like, um comentário Positivo ou negativo Claro, com todo aquele respeito possível A gente sempre recebe De forma positiva Então vamos continuar aí Mais um ano Com muitas novidades E comentem aí o que vocês querem ver Bastante aqui em 2023 É isso aí, gente Teve a virada do ano E com ela Muitos shows Muitas atrações Os cantores não descansam nessa época Eu acho que só Eu vi só Henrique e Juliano Que passou com a família O resto Passou tudo trabalhando Até o Leonardo, gente Fez a virada aqui na Paulista Em São Paulo E, nossa Fez um show muito bonito E a gente vai falar um pouquinho Sobre os valores dos cachês E isso já vale Pra atualizar os cachês Do ano de 2023 Já dá pra ter uma métrica, né, Miller? Exatamente Até porque os cachês Que a gente vai passar aqui pra vocês Foram divulgados pela Prefeitura Isso mesmo A Prefeitura Soteropolitana Porque nós vamos falar dos cachês aí Do Festival da Virada de Salvador Que aconteceu No dia 28 do 12 Tá, turma? E já emenda aí, né Os cachês aí para 2023 Aqui tem Gustavo Lima Jorge Matheus E vamos começar por baixo Vamos começar com quem, Juliano? Com o cantor Tiago Brava Ele mesmo Que estava no Festival Virada Salvador Com um cachê de 120 mil reais É, rapaz Eu achei alto, né? Muito alto Até porque o Tiago Brava Em 2022 Eu acho que ele Se absteve um pouco assim Da música Porque pelo menos Eu particularmente falando Com todo o respeito possível Eu não vi nenhum lançamento Dele que emplacou Ou nenhum lançamento Que o Tiago fez, né? Eu achava que o Tiago Nem estava mais assim Com tanto show, né? Fazendo show Porque eu acho que ele Olhou para outra É, outra vertente Assim, para trabalhar Mas está aí Com um cachê de 120 mil reais É o que o Miller Me falou esses dias, né? Não tem mais cachê Abaixo de 100 mil Porque a logística A estrutura do show Tudo conta E acaba que os cantores menores Têm esses cachês Mais de 100 mil reais Ó, o próximo A gente já vai falar três Porque eles têm o mesmo cachê Que é de 250 mil reais Vitor Fernandes Isso mesmo Está aí Entre os cachês De 250 mil Achei alto demais Porque o Vitor Fernandes Mesmo que é um cantor muito bom Já fez o hit dele Há muito Um tempinho atrás Já, né? Não acertou um recentemente Na minha opinião Mas lá na Bahia Vitor Fernandes É um cantor muito Assim, conhecido A galera valoriza muito A música dele Simone Mendes, né? Ela que está aí Numa nova fase Da carreira Não é mais Simone Simaria Conseguiu manter Um cachê muito bom, né? Para quem começou A carreira solo agora Mas acho que ela marcou Tanto o nome Que está valendo, viu? Ela canta muito também O show é muito bom Agora você É como se fosse Você levar a Simone Simaria Sem a Simaria Até porque o repertório É o mesmo A voz é a mesma Claro E acredito que esteja melhor Até porque Ficava uma dualidade Gritaria Gritaria Entre as duas Entre as duas não, né? Porque a Simaria Adorava Falar um pouco mais alto Aí ficava aquele tom, né? Mas enfim Próximo, o Natanzinho Isso aqui me surpreendeu Com o cachê de 250 mil Achei que ele estaria Um pouco mais caro Até porque Para mim O Natanzinho É o nome do momento aí Da música nordestina Junto com a Mari Fernandes Que ela está aqui na lista Que a gente vai falar Para vocês E Xan de Avião Muito conhecido, né gente? Está com 300 mil reais De cachê Achei ok Porque ele é um artista nacional Estourou a música aí em 2022 No Balanço da Rede Mas achei baixo também Você achou baixo? Achei Ah, eu achei ok Achei razoável Até porque O próximo da lista É o Tarcísio Acordeon Que está com Cachê de 350 mil reais Você está doido, velho? Tarcísio que já não acerta Uma música Mais um tempinho também Vamos dizer, né? A próxima cantora É a Mari Fernandes Com certeza um nome Assim, muito importante Para 2022 No cenário musical Eu não digo nem no cenário Da música nordestina Cenário brasileiro mesmo Da música brasileira Ela que está com um cachê De 350 mil reais Eu achei um cachê razoável Eu até esperava um pouquinho mais Ela e o Natanzinho Eu esperava que estivesse Indo no mesmo patamar, né? É, eu chutaria uns 400 mil Assim, né? Exatamente Ainda mais lá na Bahia Que a música deles É ainda mais forte Mais consumida E com certeza faz sucesso O público realmente Compra o ingresso E vai atrás Vamos para o próximo Ele mesmo João Gomes Ele está aí com um cachê De 550 mil reais Turma Eu acho que aí No João Gomes Ele também Ele conseguiu Aquele papel De a galera Querer ver o João Gomes De tipo Não só a música, sabe? O jeito dele Porque Eu acho que o povo Tem aquela curiosidade Porque ele é tão massa Assim nos stories Que eu acho que a galera Quer ver o show dele Quer ver ele Como a estrela ali, sabe? Eu acho que tem isso De você Tem uma luz, né? É, tipo você valorizar a pessoa E valorizar a música Então eu acho que o João Gomes Tem esse complemento É, eu acho que o João Gomes É aquele artista Que passou da parte da música A gente vê ele Em grandes propagandas A gente estava na propaganda Do Itaú, sabe? Então o cara Ele conseguiu passar De artista Porque ele virou Uma celebridade mesmo Conseguiu emplacar aí Uma música, né? A dengo Numa novela da Globo Isso é, tipo Em menos de um De dois anos de carreira Tem dois anos de carreira No máximo É um feito muito grande E vamos agora para eles Jorge e Matheus Uma dupla consagrada Do sertanejo Com um cachê De 700 mil reais Tá bom? Merece Tá bom pra vocês Mas Jorge e Matheus Gente, em shows assim Começa ali a partir Do dia 28 de dezembro Até o dia 1º Shows de virada Jorge e Matheus Tem que valorizar Porque eles entregam Uma vibe Uma coisa positiva É um show perfeito Eu lembro que eu e o Miller A gente já pegou Um show deles No dia 30 Dia 31 Lá em Florianópolis E foi muito bom Eles entregam realmente Aquela nostalgia Aquela sensação De que vai acontecer Coisa boa na nossa vida É muito legal Agora vamos para o Segundo colocado Aí dessa lista Que é ele Wesley Safadão Com a bagatela Bebê De 800 mil reais Wesley Safadão Tem que tirar o chapéu Para o Wesley Safadão Já está mais de 15 20 anos Eu acredito Eu Wesley Safadão Na música Na música E sempre Lá em cima Sempre em alta Sempre mantendo Uma qualidade De lançamentos E tudo mais Desde 2015 Ele só está emplacando Exatamente E o Wesley Safadão Lá no Nordeste Ele é muito requisitado Tipo É show do Wesley Safadão Não existe mais ninguém Ele é Wesley Safadão Na terra E Deus no céu É Pois é Mas tem um Que também é assim E é para o sertanejo O Gustavo Lima Também com cachê De 800 mil reais O Gustavo Lima Não mudou muito A gente já tem noção Que esse é o cachê dele Fora do negócio Do boteco O Gustavo Lima Ele fez o show Da virada No Ceará Ele provavelmente Cantou em Salvador Entre o dia 28 E o dia 1 E ele levou Para o Ceará Os cantores Assim Os artistas Que sempre vão no boteco Eu acho Que o show Da virada Do Gustavo Lima Ele vendeu O valor do boteco Do Gustavo Lima É um milhão Um milhão e duzentos Exatamente Porque ele é muito requisitado E ele leva uma estrutura De show Assim muito importante Muito grande Então eu acho que 800 mil reais É um bom valor Se eu tivesse Eu pagaria o Gustavo Lima Também fácil E aí turma O que vocês acharam da lista Aqui ficou de fora Alguns nomes né Mas não tem como A gente chutar Valores Sem ter a certeza Que é Henrique Juliano Mas é você também Consegue pegar pela base Assim Pô Henrique Juliano É a dupla Número um Hoje em dia Então você consegue Encaixar E ver quanto que tá Maiara e Maraíza Também tá Muito bem Zenete Cristiano Não teve um 2022 Muito bom Então você consegue Ir encaixando aí E meio que supondo aí Quanto que esses artistas Devem ganhar Tá bom turma Não tem como a gente Falar um valor aqui Até porque Não cantaram aí Na virada Lá na Bahia Então Se não gostaram Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Durante o ano Se sair uma lista Atualizada E confirmar Com outros nomes A gente traz aqui Pra vocês Tchau Obrigado Aperta no botãozinho Vermelho 2023 2023